Aí começou porra, vamo time Poxa, o Dodoria caiu? Eu Ah, que bom né A gente chama o Dodoria, monta a party Aí vem uma party absurda do outro lado Aí o Dodoria cai Eee Quer deixar o Dodoria mad Esse guap é Então ele veio, montou a party, fodeu o time Ele só veio pra trollar então, é isso? Aí conseguiu né, pegamos um time ali como, 4 caras na minha party Nada para mim Ou eles davam nerfar o escudo dessa D.Va de novo né Então, é o que eu falei pra você mano, se nerf eles fizeram não adianta porra nenhuma Eles davam deixar o escudo como era antigamente mano, você pressionou ele, contabiliza alguns segundos de escudo e sai Não, mas era daquele jeito razoado, era inutil Então era só o cara esperar acabar e já era, não pode controlar Mas a parada é que a barra é muito grande, tem que ser menor a barra Mas você está na minha parte Pudeu Pudeu Agora é pra segurar Tem que pegar a meia aqui do lado A Dilma atrás, a Dilma atrás A Dilma atrás Ai boa 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 Nossa linda Grato Boa caralho Nossa, comiu o McCree agora Agora vamos Estou curando aqui Não, mas agora que eu vi só tem idiota lá mano Tem nível Por que? Eu achei que por a gente estar com o Dodori ia puxar os caras duzentos de pouco Ah não, o matchmaking nesse ponto ele está quebrado Ele só puxa a party, né? Nossa, deu um bocão de meia, Celeste Ó, o McCree está subindo pra lutar Se eu lutar é só chegar perto de mim que eu vou ter o combo último Tô de ult Minha habilidade suprema está pronta Porra, se a gente ganhar isso aqui no primeiro ponto, hein? O Lúcio soltou a partida só pra ele e pra mim O Lúcio soltou a partida só pra ele e pra mim O seu está na vida O Lá do Lá do Lá O Lá do Lá do Lá O Lá do Lá Neutralizado O Lá do Lá do Lá O Lá do Lá O Lá do Lá O Lá do Lá do Lá O Lá do Lá O Lá do Lá O Lá do Lá O Lá do Lá Caralho meu, estou me concentrando muito na mira aqui Estou até em silêncio aqui no vídeo Porque estou focado na mirinha A primeira vez que estou jogando uma partida boa nesse mapa Na moral O Lá do Lá 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 Nossa, mas eu tenho uma sorte agora Ah, morri time Não deu, estava com oito batos em série e morri Uff Zap zap, boa Boa Caralho A guerra Continua Nossa, Drizzy Essa foi daquele jeito Nossa, que momento eu preciso usar essa ult A gente vai Todos os sistemas checar Com ela, com ela, com ela Voltam 60 seguintes Heróis nunca Caralho Que habilidade super Com a pronta Vamos lá Uuff Opa Tiff, eu aprendi a desativar o chat, é que não precisa né Se você abrir o chat e dar uma roladinha pra cima E ele desativa Essa é boa Eu tô com o último novo Eu vou dar o chat e eu lá pra cima Eu emociono com o chat Tem que dar uma roladinha Não é uma rola não, é uma roladinha Tem tempo que esses papos de... 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 Puta, agora tem high art, meu ult vai ser inútil Vou tentar comer ele, peraí Ele não matou ninguém, descendeu meu ult Alguém me ajuda aqui com o meu high art Fudeu 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 Parabéns Caralho 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 Eu acho que eu tava de... Eu tirei o do cu desse mapa, pelo amor de Deus, nunca tinha ganhado. Ah, aquela lá! Lógico! Nossa! Pede pra nerfar, noob! Nossa! Pô, na moral... A dançadinha, a dançadinha! Jogamos demais, vamos botar no Drizzy, quero que ele pegue... Caralho, eliminou os 50 prints de participação em abates, um abraço mundo! Por que é imortal?